Olá, internautas! Neste último final de semana, Sir Patrick Stewart se casou com a cantora Sunny Ozzell. O ator, famoso por interpretar o professor Xavier nos filmes do X-Men, comemorou com uma foto no Twitter. E até aí, nada demais. Não fosse um detalhe? O juiz de paz da cerimônia foi ninguém menos do que Ian McKellen. Você não vai passar! Ter o Magneto ou o Gandalf do Senhor dos Anéis na sua cerimônia é praticamente imbatível. Dinheiro nenhum compra isso. Mas compra outras coisas. Separamos seis casamentos dos poderosos do mundo tecnológico, que provam que os nerds também amam e se casam em grande estilo. Em primeiro lugar está o casamento do fundador do Napster e um dos grandes apoiadores do Facebook, em seu início, Sean Parker. Ele fez suas juras eternas com Alexandra Lenas no início do ano, em uma cerimônia com cara meio medieval, meio élfica, realizada em uma floresta na Califórnia, a um custo estimado de 4,5 milhões de dólares. Detalhe, ele contratou a figurinista dos filmes O Senhor dos Anéis para fazer roupas customizadas para cada um dos 364 convidados. Ainda assim, segundo Parker, esse casamento não foi a fantasia e nem temático. Apenas meio mágico. Em segundo lugar... Em segundo lugar... Oh, Lucas... Que teve Steve Jobs. Em segundo lugar, listamos o casamento que teve Steve Jobs como fotógrafo oficial. Pois é, quando o CEO da Oracle, Larry Ellison, se casou pela terceira vez em dezembro de 2003, Jobs, um dos seus melhores amigos, fez o papel de fotógrafo da cerimônia. Pra poucos, né? Em terceiro lugar está o casamento de Marissa Mayer. A atual CEO do Yahoo e ex-vice-presidente do Google fez uma festa que durou não apenas um, mas três dias. Na sexta, os convidados tiveram um show particular da banda The Killers, só pra começar. No sábado, a cerimônia em si, seguida de fogos de artifício e uma festa que se repetiu no domingo. Dizem que para garantir a privacidade de seu casamento com Melinda, Bill Gates alugou todos os 250 quartos de seu hotel da ilha de Lanai, no Havaí. E é por isso que a sua cerimônia para 130 convidados está em nosso quarto lugar. Ela aconteceu em 1994 e teria custado cerca de um milhão de dólares. Steve Ballmer, atual CEO da Microsoft, foi o padrinho do noivo. Em quinto lugar está a festa de Larry Page, um dos fundadores do Google, que se casou em 2007 em uma ilha do Caribe. O dono dessa ilha era ninguém menos do que Richard Branson, padrinho do noivo e dono da Virgin Galactic. Foram cerca de 600 convidados, incluindo o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e o cantor Bono do U2. Para completar as grandes cerimônias na família Page, este ano o irmão de Larry se casou na Croácia e o fundador do Google usou os famosos Google Glasses para acompanhar uma das madrinhas ao altar. Outro cofundador do Google, Sergey Brin, encerra a nossa lista. Ele se casou também em 2007 em uma cerimônia nas Bahamas. O que chamou a atenção dos tabloides na época seria um enorme anel dourado com pedras, que ele estaria usando como aliança. O casamento de Brin, no entanto, terminou há poucas semanas. Ele anunciou o divórcio no mesmo dia em que o vice-presidente do Google, o brasileiro Hugo Barra, anunciou sua saída da empresa. Dessa vez, os tabloides especulam que ambos se envolveram com uma mesma colega de trabalho. Mas esse tipo de escândalo já é assunto para um outro vídeo. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho